Fala galera aqui do canal da Unibanco, sejam bem-vindos para mais um vídeo sobre mercado financeiro e investimentos. Meu nome é Daniela Schultz, sou especialista em investimentos aqui na Unibanco e o assunto do vídeo de hoje é debêntures. O que são debêntures? Quais são os tipos de debêntures? Como que funciona a tributação e principalmente, quais são os riscos? Bom, mas antes, já deixa seu like, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho para receber todas as notificações. Editor, roda a vinheta aí e vem comigo, vamos lá! Então vamos lá, o que são debêntures? Primeiramente, debêntures é um produto de renda fixa, certo? Debêntures são títulos de crédito privado emitido por empresas para captar recursos. Então vamos lá, as empresas elas têm algumas formas de captar recursos. A forma mais tradicional que a gente conhece é aquela onde a empresa vai no banco e busca recursos lá, pagando uma taxa de juros para o banco, certo? Outra forma é abrir capital na bolsa, realizando o IPO. E outra forma também é através de debêntures. Na prática, você, investidor, empresta o seu dinheiro para uma empresa, em troca você recebe juros, ou seja, aquela rentabilidade acordada quando você adquire um título de debênture. E essa captação de recursos serve para diversos objetivos, seja para expandir a empresa, abrir filiais, seja para criar um novo produto, ou seja, simplesmente para reposição de caixa. Captar recursos através de debêntures é uma das formas mais baratas para a empresa. Mais baratas do que ir no banco e pegar um empréstimo quando a gente sabe que os juros são exorbitantes nas instituições financeiras. Mais baratas do que realizar o IPO na bolsa e mais baratas também do que subscrever mais ações. Tá barato pra caramba! E por que eu falo isso? Porque muitos alunos me questionam, Dani, uma empresa que emite debêntures, ela pode ser de capital aberto, ela pode estar na bolsa? E a resposta é sim, pessoal. A gente vê muitas empresas que têm o capital na bolsa. Vamos citar o exemplo da Localiza. A Localiza, ela é uma empresa de capital aberto. Você pode comprar ações e se tornar sócio da Localiza, ou também você pode investir em Localiza através das debêntures. Pessoal, e outro ponto importante, quando você compra ações e investe em ações da empresa, você se torna um sócio dessa empresa. Quando você investe nessa empresa através de debêntures, você é um credor dessa empresa. Você empresta o seu valor para essa empresa, em troca você recebe juros, a rentabilidade, que é acordada lá no início, quando você adquire esse título. E nós temos alguns tipos de debêntures. Nós temos as debêntures simples, que o próprio nome já diz, né? Simples. Ou seja, você empresta o seu valor e em troca você vai receber aqueles juros, aquela rentabilidade. Pessoal, lembra que debêntures, ele é um título de renda fixa. Então, na hora de investir, você já sabe qual vai ser a sua rentabilidade, se você levar esse título até o final do prazo acordado. Nós temos também as debêntures conversíveis. E esse tipo de debênture permite você trocar a sua rentabilidade, o valor que você deveria receber lá no final do prazo, por ações da própria companhia. Temos também as debêntures permutáveis. E esse tipo de debênture permite você trocar a sua rentabilidade, o valor que você receberia em dinheiro, por ações de outra companhia, desde que seja do mesmo grupo e desde que seja do mesmo segmento. Outro tipo de debênture são as debêntures incentivadas. E a grande vantagem desse tipo é ser isento de imposto de renda para a pessoa física. O objetivo das debêntures incentivadas é captar recursos para desenvolvimento da infraestrutura brasileira. Ou seja, tem foco em logística, saneamento básico, transporte e energia. E quais são as vantagens de investir em debêntures? Bom, tem a vantagem da diversificação, mas também tem a vantagem de que esse tipo de investimento de renda fixa costuma oferecer rentabilidade maior do que outros instrumentos de renda fixa, visto que você corre mais riscos. Lembra quando eu falei que as debêntures, você empresta dinheiro para uma empresa? Então aqui você corre o risco de crédito. No popular brasileiro, o risco de calote. Um ponto importante é que as debêntures, elas não têm garantia do fundo garantidor de crédito. Mas você consegue diminuir o risco de crédito analisando o rating dessa empresa. E o que são ratings? Bom, é um assunto extenso para outro vídeo, mas de forma resumida, ratings são notas de crédito. E através deles você consegue analisar se essa empresa é uma boa pagadora ou não. Apesar das debêntures não contar com a FGC e também ter o risco de crédito, algumas debêntures oferecem garantias. Nós temos a garantia real, onde essa empresa oferece uma garantia, seja um imóvel, seja um terreno, e ela não pode se desfazer desse imóvel, a não ser que seja deliberado em assembleia. Nós temos a garantia flutuante, ou seja, a garantia pode ser trocada, desde que seja uma garantia do mesmo valor. Então, por exemplo, a empresa dá um imóvel de um milhão, uma garantia dessa debênture. Ela pode trocar por um terreno do mesmo valor. Então, ela vende aquele imóvel e coloca um terreno do mesmo valor, e essa garantia não precisa ser deliberada em assembleia. E nesses dois tipos, da real e da flutuante, em caso da empresa vir a quebrar, o famoso risco de calote, ela vende esses ativos e paga os investidores que têm esse tipo de debênture. Nós temos outros tipos de garantia, que é a quirografária. Ela não tem nenhuma vantagem em cima das outras, ou seja, ela concorre em igualdade. Vai vender aquele terreno, vai pagar os investidores que possuem as debêntures real, flutuante, depois ela paga eles que têm a garantia quirografária, e por último é a subordinada. Então, esse tipo de debênture recebe somente em último caso. Então, é aquele caso. Sobrou uns trocinhos? Ah, então eu vou pagar o pessoal lá da garantia subordinada. Pessoal, mas lembra o que eu falei no início do vídeo? Quando o investidor corre mais risco, ele aceita um determinado tipo de risco, ele tende a receber uma rentabilidade maior. Por isso que é importante observar o rating dos emissores. E por último, como que funciona a tributação em debêntures? Tirando as debêntures incentivadas, porque a gente já viu no começo do vídeo que debêntures incentivadas têm a grande vantagem de ser isento de imposto de renda para pessoas físicas. Nas debais debêntures, a tributação é conforme tabela regressiva de imposto de renda. É aquela tabela que você começa pagando 22,5%, de 0 a 180 dias, 22,5%, e vai diminuindo. Quando você ultrapassar 720 dias mais, a alíquota é de 15%. Ou seja, quanto maior o prazo dessa debênture, quanto mais tempo você fica com essa debênture, menor é a alíquota de imposto de renda. E por hoje é só. Fizemos um resumão aí sobre o que é debêntures. Eu espero que para você tenha ficado mais claro. E claro, se você gostou, deixa seu like nesse vídeo, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho para receber todas as notificações. Um beijo, te espero na próxima e até mais. Tchau, tchau.